Olá companheiros, hoje trago-vos uma dica muito, muito, mas mesmo muito importante para o sucesso da nossa pesca no surfcast. Isto porque todos nós já nos aconteceu, estarmos à pesca e o que é que acontece ao nosso estralho? Estar constantemente, mas constantemente aliado. Ou seja, na realidade nós não estamos à pesca, porque aquilo não apresenta o isco de forma eficaz ao peixe. Pronto, a dica que vos trazemos hoje é precisamente essa, é um sistema anti-enleio. O que é que eu vos queria transmitir? Em primeiro lugar, há algumas formas diferentes, umas das outras, obviamente, de nós conseguirmos com que o nosso anzol não enleie tanto na linha-mãe. Uma, por exemplo, é engrossarmos a espessura da linha do estralho. Pronto, realmente é, quanto mais grossa é a linha, menos vai aliar, mas quer dizer, como devem calcular, isto tem que ter um equilíbrio, porque uma linha muito grossa não faz sentido nenhum na apresentação do isco-peixe. Se bem que de noite podemos aumentar ligeiramente uns milimetrezinhos ali na linha, uma porcentagenzinha dos milímetros, tudo bem, ainda se aceita. Durante o dia, isso não se põe como é que não se põe. Pronto, outra forma também é, e que também é de alguma maneira eficaz, que é o quê? É encurtarmos o tamanho do estralho. Quanto mais pequenino ele for, menos vai aliar, mas também temos, ou seja, não há aqui um equilíbrio entre o tamanho do estralho, porquê? Porque a apresentação do nosso isco não vai ser a melhor. Pronto, então qual é a dica, como é que nós fazemos? Que achamos que é muito, mas muito melhor em relação às outras duas. Pronto, nós temos aqui o nosso anzol, e o que é que nós fazemos? Pomos um chumbinho fendido, desde que se utiliza para a boia, como vocês podem ver. E onde é que vamos colocar este chumbinho? Mais ou menos a um palmo do nosso anzol. Mais ou menos aqui. Estão a ver mais ou menos? Isto é mais ou menos um palmo. Não há aqui muita diferença. Mais ou menos um palmo. Pronto, vamos apertá-los, ou apertá-los com os dentes, ou por acaso tenho aqui um alicatezinho. Dar aqui um apertozinho. Não tenham medo que ele não vai ferir de maneira nenhuma o nosso estralho. E o que é que vai acontecer? Isto vai fazer toda a diferença na nossa pesca, porque este sistema antileio é muito, mas mesmo muito eficaz. Obviamente que há de haver um dia que ele acaba por enliar, mas é muito difícil que isto tenha lei. Muito difícil mesmo. O que eu vos aconselho é que quando isto enliar, reduza um bocadinho o tamanho do estralho, até ter mais ou menos um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio sempre na pesca, mas garanto-vos que com isto vão pescado de forma muito mais eficaz, muito mais efetiva, e na realidade estamos muito mais perto do sucesso, ou seja, de apanhar o peixe. Porque se repararem, o que é que isto faz na água? Vamos tentar achar aqui um bocadinho da água. Ele vai trabalhar no fundo. Como vocês podem ver, ele até se enterra aqui, ó. Acabou-se a enterrar com a água, com a areia, e vai fazer com que o nosso isco esteja mais no fundo a trabalhar. O que é que acontece? Em relação à linha mãe, à linha madre, mantém sempre a distância à linha mãe. Ou seja, vai aliar muito menos relativamente aos outros estralhos. Porque se nós não tivermos isto, o que é que acontece? O nosso anzol vai andar muito mais à tona da água, e com as correntes tem muito mais tendência a voltar para trás, e agarrar-se à linha madre. Portanto, isto é um sistema muito, mas mesmo muito eficaz. Vocês experimentem, porque vão realmente notar muita diferença, muita diferença. E isto faz toda a diferença, porque isto é a diferença entre estarmos à pesca e não estarmos à pesca. Porque, na realidade, se o nosso isco não estiver realmente bem apresentado, se aquilo estiver tudo aliado, o que é que nós estamos a apresentar ao peixe? Quer dizer, um isco todo enrolado não apresenta nada de bom para o peixe. Portanto, esta era a dica de hoje. Experimentem, eu peço que vocês experimentem. Porque, na realidade, isto é uma dica muito boa, e vocês vão ver que faz toda a diferença, vai ser muito eficaz, o resultado da nossa pesca, está bem? Espero que tenham gostado da dica. Se gostarem, ponham o vosso like, se inscrevam o nosso canal, porque estão-nos a ajudar a produzir cada vez mais vídeos, e para que este chegue ao maior número de pescadores possíveis. Está bem? Até à próxima e obrigado!